A semana que termina foi marcada pelo endurecimento do discurso de membros do governo contra protestos de oposição. Protestos, aliás, que nem existem por aqui. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se manifestações como as do Chile acontecerem no Brasil, não é para se assustar se alguém pedir o AI-5. O Ato Institucional 5, decretado em 68, deu início ao período de maior repressão da ditadura militar, com torturas e assassinatos de opositores ao regime. A declaração de Guedes foi condenada por autoridades como o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nessa mesma semana, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, se tornou alvo de um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara por ter feito a referência original ao AI-5. A declaração de Guedes aconteceu dias depois do presidente Bolsonaro enviar ao Congresso um projeto de lei que isenta agentes de segurança de punições por excessos cometidos de ordem, uma medida que, segundo ele próprio, tem como objetivo barrar uma possível radicalização nas ruas. Aqui no Nexo, o podcast Durma com Essa falou sobre as ameaças do governo Bolsonaro contra manifestações inexistentes. Manifestações que, se vierem a acontecer, são garantidas pela Constituição. Além de falar do AI-5, Paulo Guedes foi um dos responsáveis pelo anúncio do Banco Central de novas regras de cobrança de juros do cheque especial. Elas criam um teto para esse tipo de juros, o que deve cortar pela metade o valor cobrado pelos bancos, hoje um dos empréstimos mais caros do Brasil. A decisão foi mal recebida por economistas do mercado, que viram a medida como uma interferência incompatível com o governo liberal. O Marcelo Rubissec explicou as mudanças e como novas tarifas vão ser cobradas até de quem não usa o cheque especial. No meio jurídico, o Supremo decidiu que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira podem compartilhar dados sigilosos com órgãos de investigação como o Ministério Público, mesmo sem autorização judicial. Apurações que usavam esses dados estavam suspensas desde julho, entre elas uma investigação sobre a suspeita de desvio de salários no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, quando ele era deputado estadual. A decisão abre caminho para que o caso volte a ser investigado, como mostrou aqui no Nexo o Estevão Bertone. Outro julgamento importante essa semana condenou em segunda instância o ex-presidente Lula pelo caso do sítio de Atibaia. Os desembargadores do Tribunal Regional da Quarta Região não seguiram decisões recentes do Supremo sobre a ordem de alegações finais em processos, o que poderia beneficiar o ex-presidente. Eles também aumentaram a pena de Lula para 17 anos de prisão. O petista segue em liberdade até que o caso seja julgado em última instância. A Jéssica Brandino conversou com dois professores de direito sobre o que essa decisão diz sobre o judiciário brasileiro. No Pará, uma ação da polícia prendeu quatro brigadistas que atuavam em ONGs de combate ao fogo na Amazônia. Para os investigadores, havia indícios de que eles teriam começado incêndios na floresta. A tese da polícia, no entanto, foi contestada pelo Ministério Público e o delegado do inquérito foi trocado pelo governador do estado, Hélder Barbário. Os quatro brigadistas foram soltos dois dias depois. A acusação de que ONGs foram responsáveis por incêndios na Amazônia havia sido feita sem provas pelo presidente Bolsonaro durante a crise das queimadas em agosto. Bolsonaro, aliás, usou as prisões para tentar legitimar seu discurso anterior. Aqui no Nexo, André Cabet e Fábio explicou as idas e vindas do caso. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo resultado da eleição presidencial no Uruguai. O candidato da direita moderada Luiz Lacaxe Pou foi confirmado como vencedor, dando fim a um domínio de 15 anos da esquerda no país. O podcast Durma com Essa contou quem é o novo presidente uruguai. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Estratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal e assine o Nexo Jornal.